Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui em Piracaia, no Camping Vila Del Rey. Estou com a carrequinha baú, Trailblazer e a Octagon aqui da Coleman de 8. Só que eu vou fazer um vídeo aqui para vocês mostrando tudo o que eu fiz aqui na Trailblazer para transformar ela em um verdadeiro motorhome. Carro completo, olha que legal aqui. Um camping cheio de platô, tudo gramado e na beira da represa aqui em Jaguari, muito legal. Eu vou fazer esse vídeo aqui mostrando todos os acessórios que estão instalados, que acabei de modificar. E aí, sempre o pessoal me pergunta nos vídeos onde eu comprei, mandar link e tal. Então eu vou deixar aí a maioria dos links na descrição do Mercado Livre. Começando aqui pelo holofote. Esse holofote aqui de LED ajuda muito, porque o farol é lâmpada alógina, né? Não dá para trocar por LED. Eu até coloquei a lâmpada de maior intensidade. Eu vou deixar também o link aí na descrição, que ajudou bem. Mas esses holofotes ajudam ainda mais. O da frente até é útil para o off-road, mas o da trás aqui que é o mais legal de todos, olha. Coloquei um igual aqui atrás. Isso aqui ajuda muito na hora de dar ré, mas principalmente na hora de montar a barraca, porque eu deixo ele ligado e aí ele está ligado na bateria estacionária que eu tenho aqui no carro. Então qual que é a ideia aqui? Vamos começar aqui por trás. Vamos começar aqui pelo lado. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da carretinha também. A carretinha, eu instalei aqui um painel solar de 450 watts. Ele é articulado, então aqui você coloca uma barra, levanta e inclina para o sol. Só que fica ruim de andar na estrada, passar em portão. Então eu deixei ele fixo assim, plano. Perde um pouquinho de eficiência, mas acaba sendo bastante funcional e fica mais prático. Aí eu cabo aqui, né? Eu já ligo lá direto na EcoFlow. Aqui na frente eu tenho o rádio. Meu rádio é esse aqui da Voyager, o 588. Ele está só o painel aqui, o PPT, e o rádio mesmo fica embaixo aqui do banco. Começa uma ação bem legal. Tomadinha 12 volts. Isso aqui que eu já fiz um vídeo também que ajuda demais. Acabei usando ontem de novo, que é a bateria do descarro que está arriando fácil. Estou ligando muita coisa nela. Precisei usar o jumpstart de novo. Esse aqui é facinho, né? A gente liga ele aqui, positivo e negativo da bateria, e realmente funciona. Dá conta tranquilo. Eu dei duas partidas. Ontem ele ficou 98% só de bateria. Gastou 2%. Aqui um radinho também HT, né? E aqui, vamos ver agora como é que está a traseira. Aqui estou numa configuração que não vai ser a de sempre. Esse banco está na posição normal. Aqui eu tinha a bateria estacionária no outro vídeo que eu fiz, né? Eu tirei ela daqui porque eu quero deixar esse banco e o de trás aqui livres. Então eu posso ter dois aqui, mais um aqui. Então fica 5 pessoas no carro. Só que o principal é eu baixar aqui e transformar aqui em uma cama. Então eu posso colocar um colchão no lado de solteiro. Então dá para dormir aí dentro do carro. Aqui eu coloquei um bujão P5. Eu também vou usar só quando for viajar. As amarrações aqui. Aqui está a top air video de 45 litros. Ali o galão de água. Já mostro ali o outro lado. Mas vamos ver aqui atrás que é onde está as coisas mais legais. Aqui, olha. Isso aqui eu comprei ontem. Vou deixar o link aí também. Na geladeira de gaveta. Olha que legal. Essa geladeira aqui, ela vai de menos 20 até 20 positivo. E tem 20 litros. Ela está aqui hoje porque eu estou testando. Mas a minha ideia é deixar isso aqui no bronco. Porque ela dá certinho a altura daquela mesinha. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando também como que fica legal. Então aqui, olha. Eu fiz uma mesinha daqui até aqui, 80 centímetros. Põe um colchão inflável de solteiro. Ele dá certinho aqui. Um colchão de 1,90m. Bem longo lá, né? Aí aqui eu coloquei três luminárias de LED que ajudam bem. Estão todas ligadas na bateria estacionária. Aqui eu tenho duas baterias. Então aqui está ligado lá. Ali tem uma outra. Eu tenho a EcoFlow aqui. Essa aqui é a Delta Max 2. Delta 2 Max. Olha, pegando energia solar. Está rodona. Aqui eu coloquei só um organizadorzinho. E aqui eu coloquei um inversor de 1000 watts. E o barramento do negativo. O positivo está lá do outro lado. E aqui é a bateria Moura de 220 ampere. Aí aqui saem algumas tomadas. Eu puxei várias extensões, né? Tem tomada aqui, tem tomada aqui. Tem tomadinha aqui. A função desse inversor não é usar como tomada. Esse inversor está ligado aqui como... Eu ligo na tomada do carro. Então o que eu faço? Com esse daqui eu ligo na tomada 12 volts do carro. Quando o carro está ligado. Ligo o inversor. E uso o inversor para carregar a bateria. E aí a bateria pode ser carregada assim. Ou através da EcoFlow. Que é o que eu tenho feito. Eu ligo às vezes na EcoFlow aqui. E daí o carregador da outra eu ligo na EcoFlow. Aqui também uma coisinha que é bem legal. Todo mundo me pede o link. Ó. Um chuveirinho aqui para lavar. Deixa eu ir para o banho. Chuveirinho. Deixar ele indo para o banho. Aqui, ó. Tem um chuveiro a gás lá e o outro normal lá. Eu fiz umas instalações de gás. Então essa mangueira 10 metros. Vem lá do botijão. A gente pode puxar aqui para fora. O... O... E dá para você mudar as cores também. Até deixar com uma emergência. Descurar o pneu, alguma coisa. Ajuda bastante. Aspiradorzinho aqui. Portátil também. Bem legal. E aqui tem mais algumas outras coisas que eu acabei tirando. Aqui tem um carregador de pilha. Usando umas pilhas recarregáveis. Aqui, ontem. Eu acabei tentando usar isso aqui. Não deu muito certo. Eu liguei. Tentei fazer uma chupeta na bateria do Bronco. Acho que a bateria do Bronco não dá conta desse motor. E o outro jump lá deu. Bom, vindo para cá. A gente tem aqui a Top Air V. 45 litros. Aqui ela está em uma configuração de freezer. Uma coisa que eu tenho a menos 15. E aqui geladeira a 2 graus. Aqui eu tenho o carregador. Eu já tenho vídeo aí no canal também. Para carregar então a bateria estacionária. Está aqui o barramento do positivo. Ficou essa mesinha aqui. Que ficou bem firme. Amarrei super bem. Fixei no chão. O que acontece? Eu tirei esse banco. Que ficava aqui. E tirei o banco ali de trás também. Então ele ficou mais baixo. Aí eu fiz aqui um. Coloquei um calço ali. Para a geladeira ficar nivelada. Aqui a válvula do gás. Que eu ligo lá no botijão. E aqui também a iluminaçãozinha. Ajuda bem a noite. Aí aqui. Fica o galão de 20 litros. Para a gente guardar a água lá da ducha. E saídas de ar-condicionado. Que o carro já tem. Então acaba ajudando a ventilar. Aqui em um dia muito quente. Para não superaquecer as baterias. Olha quanta tomada que tem aqui. Olha que legal. Então aqui tem. Um painel solar. E uma entrada 12 volts do carro. Aí essa entrada 12 volts. Ou eu ligo lá. Aqui embaixo tem uma outra. Mas como está com botijão. Ela está sendo utilizada. Ou eu ligo essa. Nessa. Ou o contrário. Para fazer as cargas. As duas geladeiras. São quadrivolt. Essa aqui eu estou ligada no 12 volts. Eu estou ligando direto aqui. Na porta 12 volts. E a outra. Como essa aqui só tem uma porta. Eu não quero ligar não. Que é a bateria. Eu peguei e liguei ela no 110 aqui. Então ela está ligada aqui. Ela tem uma fonte. Então é isso aí. Só que aquela lá vai sair. Isso aqui deita. E aí eu faço. Um colchão lá. E nunca usei a sua configuração na realidade. Mas é para um camping rápido. Nessas expedições que vai. Para só uma noite. Quando eu ia com barraca de teto. É chato. Monta, desmonta. Tudo com o tempo. Com o horário. Então eu acho que montou aqui. Não precisa nem desmontar o colchão. Só entrar no carro e ir embora. Já durou. Já faz dois dias que eu estou com a geladeira. Tudo ligado. Tudo de boa aqui. Ó. Bateria 98%. Ela está só no painel solar aqui. Eu usei. Já aqui. A chaleira elétrica. Para fazer café. Aqui é a minha cafeteira. Também o pessoal pede link. Eu vou deixar aí. E. Aguentou muito bem. Agora o próximo desafio é usar a fritadeira. O air fryer. Estou com o drone aqui carregando também. Bateria do drone. E é isso aí. Deu trabalho aqui para fazer. Mas até que é relativamente fácil. Porque isso aqui. Ele sai também. Então você tem acesso fácil ali se precisar. Tem uns parafusos aqui ó. São dois. Dois. Duas roelas aqui que você tira. E aí. Você pode sacar fora isso aqui. Então se precisar acessar ali fica fácil. Aqui por baixo também. Aqui tem um banco. Então como vai estar sem a geladeira aqui. Eu levanto o banco aqui né. Então fica dois lá. Um aqui. Mais dois lá na frente. Dá para andar com cinco pessoas. E. Tem esse guão livre aqui. Ou para bagagem. Ou para um colchão. Olha que legal esse camping aqui. Lá era dos trailers. Motorhomes. Aqui tudo barraca né. Três níveis de barraca. Quatro níveis aqui. Outro lá embaixo também ó. Olha que legal lá embaixo. Lugar que eu nunca tinha vindo aqui. Represa Jaguari. Camping. Del Rey. Fiz uma improvisação aqui. Estava meio com preguiça de montar o gazebo. Então pus só essa tendinha aqui ó. Comprei essas hastes também. Agora recente. Vou deixar o link aí também. Para quem se interessar. Porque ajuda bem. Tanto a haste. Quanto essa cinta catraca aqui. Que além de usar para carga. Ajuda bem no camping né. Para você prender um gazebo. Prender uma barraca. Principalmente em lugar de vento. Aqui está tranquilo. Então é isso aí. O Glock está ali. Se você curtiu esse vídeo aí. Deixa aí o seu like. Se inscreve no canal. E fica atento aí. Que eu vou fazer vários outros vídeos. Fazer um vídeo detalhado. De cada uma dessas coisas. Também mais para frente. E tudo que você se interessar. Vai estar o link aí na descrição. Um abraço. E até o próximo.